O governador Rafael Fonteles assinou hoje um empréstimo milionário com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. Sheldam Magalhães acompanhou. Os 737 milhões de reais adquiridos via empréstimo serão destinados à agricultura familiar através do projeto Piauí Sustentável e Inclusivo. Cerca de 138 cidades serão contempladas com os recursos. A expectativa é que 210 mil piauienses sejam beneficiados com o conjunto de ações. O governo do estado pretende diminuir a pobreza rural, promovendo segurança alimentar, ampliando a regularização fundiária em todo o estado e diminuindo o impacto da seca nos municípios do semiárido. São financiamentos com condições excepcionalíssimas, carência de 7 anos, 16 anos de amortização, taxa de juros muito mais baixa do que qualquer outra operação, porque são recursos internacionais, muitas das vezes subsidiados. Portanto, o benefício econômico gerado por esses projetos é muito maior do que o financiamento que é obtido. Ou seja, é um efeito econômico extremamente positivo. O saldo é extremamente positivo. E beneficiando quem mais precisa? As famílias, das comunidades rurais, dos municípios de menor IDH e com um viés, com uma preferência para mulheres, jovens e comunidades tradicionais. Que já vem sendo a política adotada pelas nossas secretarias de agricultura, aqui tanto a SAF como a SADA, que tem sempre uma percepção diferenciada para mulheres, jovens e comunidades tradicionais, comunidades quilombolas e comunidades indígenas. Contribuindo para a redução de pobreza, aumenta a renda das famílias e melhoria, obviamente, as condições de vida do nosso povo.